E aí Não mata esse adepto, né? Não, mas já tava, já tava limpo já Ah, deixa eu... Thiago, vai botar aí ou bota? Bota, 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 bota Já tá com um super, né, caramba? Eu não tenho não Acabei de chegar Não, já tá na hora Já pode, já pode, já pode pegar munição Bora se preparar aí, cada um vai ser os fortes Madara é o cara que atira no pé dele Mas calma, Iassu, calma, Iassu, que tá muito afobando Espera, tá pegando minha munição, né? Minha munição Pronto, peguei Ah, ele tá olhando pra mim, ó Chama a atenção dele Aí O quê? Tá aqui Tempo Quatro, três, dois, um Obrigado Obrigado por avisar Tá perto, tá perto, Antony Mas eu não tô perto de você Antony, não, Antony O que você faz? Foi, cara Ele veio correndo pra minha direção quando eu tava fugindo com a aura Mas eu sempre vou pra esquerda, eu vou pra cima Tá bom, tá bom, tá bom Ô, Antony, sai pra direita quando tu não tá com a aura Só quem vai pra esquerda é o cara da aura É mais seguro É mais seguro Ali, ó Ô, Antony, quando tu sai pra direita, tu pega a cover mais rápido, entendeu? É mais fácil que tu não morrer na direita Agora, se tu vai pra... O cara que vai pra esquerda é o cara que tá com a aura Porque o Gaborote tá olhando pro... Pro Iassu Iassu? Sim Então, sai pela direita agora Só sai pra esquerda se tu não tiver... se tu tiver com a aura Pera, mata o defo não, mata o defo não Mano, caramba, 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 caramba Pera, acontece muito com você aí? Você tá matando um e o aderno pela frente do nada Pera, não Tá com você Cara, você ainda tô dando muito mal Eu tô com medo 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 Vai vim Eu vou soltar a arma ali Já acabou, vai Para pra limpar Ah não, então eu vou soltar a balança Ah, você vai ter que chutar agora porque eu não tenho Eu solta, eu solta Prepara pra limpar O Iassu já limpou Olha o bonde Que me juntando Faz uma filinha, mano Tá muito engraçado Que isso Calma, calma Pode chamar Chama, chama, chama Aí, boa Bolha, bolha É que foi na hora, mano Eu estava certinho de costas Tá comigo Mano Masa pra esquerda Quanto tempo, Iassu? Quanto tempo, Iassu? Três, dois, um Acabou Já sai Vamos lá, vamos seguir Ninguém fala nada sobre a vida do boss Cala a boca Que que é? Cala a boca, cala a boca O Anthony é muito teimoso, mano Cara difícil Não, ele foi pro lado certo Porque tava com ele Tava com ele no negócio dessa vez Ah, tá Nossa, é isso Obrigado por ter tido Por que é um animal Você é um burro, meu Eu te amo Mentira Ai, meu puto velho Mano Mas não 100, 100, 100 coisas aleatórias Fala só da gameplay Já ia falar tô com aleatório O Thiago do joelho Espera aí Espera aí Opa ele Da frente De nada, viu Pra sumar Valeu Nossa, os caras combaram ali, mano, um atrás do outro, viu? Caçamba, velho. Olha, taquei dois feirinhos, ó, olha. Olha o enter, né? O Yasuo disse que ia tirar a água do joelho, vê que merda. Deixa eu matar esse adepto aí, deixa eu matar esse adepto. Deixa eu botar aqui, Thiago. Bota aí, não tem não. A água tá escorrendo, mas eu não tiro não. Ah, é, eu tô sem super... Não, mas o Ergon vai soltar, o Ergon vai soltar. Calma, calma, calma. Ele tá mirando em mim, ele tá mirando em mim. Pode chamar, chama, chama, chama. Chama, 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 chama. Solta, Ergon. Ergon, Ergon. Thank you. Ergon! Você viu o Phil tá ligando essa fala? Tá comigo, tá comigo, vou sair pra esquerda, vazei. Volta, vem numa data. Três, dois, um... Não achou. Caramba, fiquei envenenado, fiquei envenenado do Ogre. É que você vem pra mim, agora eu... Antony, 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 presta atenção, não morra, não morra. Não, só tô lembrando a você que o senhor não morra. Eu tô aqui, eu tô invisível, bem de boa, já cheguei a equipe da Xê, moleque. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô perbendo que o Nego tá atacando, não tem que ver nada, gente. É, perbendo que se não tiver município especial, bom... Eu, não, 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 sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Calma aí, foca, foca, foca. Eu sou eu, calma aí, cara, gostei, eu tô pra dar lugar, nada, mano. Ele tá olhando pra mim, já. Já tem os Takens, já? O senhor leu muito, irmão. Já. Ah, não, não, tô esperando aqui, sim. E vai lá, Yasiel, se prepara. Tem arma, né? Alguém, deixa a pessoa do Ogre, por favor, tá olhando pra mim. Erragon, solta a benção, solta a benção, Erragon. Prepara a benção. Valeu, valeu, valeu. Eu tenho a benção aí, mano. Tá, então... Vai, Yasiel, chama, Yasiel, chama. Calma, calma, calma. Vai, chama, 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 chama. Eu vou botar a arma aqui, ó. Eu vou botar a arma. Limpa, 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 limpa. Eu vou limpar, eu vou limpar, eu vou botar. Taca a granada pra ajudar a limpar. As coisas dela podem apontar algum bicho. Calma. Conta o segundo. Três, dois, seis, cai, cai, sai, sai. Nem pergunte. Ai, sai pro lado errado, sai pro lado errado. Caramba, foi mal. Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Sai pro lado certo. Mano, eu juro pra vocês, eu não vi. Não apareceu, eu acho, velho, sério. Sério, vai, como é que tá a vida dele? Cala a boca, cala a boca. Não, 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 não. Cala a boca, vai, vamos limpar, vamos limpar. Bora, foco. Tiago, vou botar a bênção. Eu não tenho arma, eu não tenho arma. Eu tô com bastante. Farmo super, farmo super. Vai, acho que já tá, já. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tá olhando pra mim. Dá uma limpadinha nos bichos aí embaixo, dá uma olhada, atira nele, já começa a atirar na bolinha, vai. Atira na bolinha. Chama, 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 chama. Aí, moleque. Não tenho super, não. Agora, 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 tá que aclera. Agora, agora, tá que aclera. Agora, agora, tá que aclera. Tá limpando, tá limpando. Tanto tempo, por favor. Dá sniper, por favor, dá sniper, dá sniper. Um segundo, um segundo, um segundo. Fata comigo, saindo pra esquerda, saindo pra esquerda, saindo pra esquerda, saindo pra esquerda. Saindo. Caramba. Cala a boca, Madara. Já falei, bora. Cala a boca, Madara. Não, 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 não. Não é isso. Eu não quero negar pensamento positivo muito, não, mano. Bora ser pessimista, essa merda. Dá uma limpada aí, prepara lá, Iassu. Dá uma limpada aí, vocês. Cuidado lá com os inimigos. Cala a boca, cala a boca. Não, não. Tô só dando as ordens aqui. Vai, vai, vai. Não, não, não. Não, não. Nossa, porra. Atira lá em cima. Atira lá em cima no coisa e chama a atenção do... O Gorgoroth. Pode chamar, pode chamar a atenção aí, Iassu. Calma, ele nem tá lá na posição. Calma. Calma aí, vai, Iassu, chama. Calma, caramba. Chame, Iassu. Não dá, não. Certei. Nossa, eu certei ainda, mano. Nossa. Vai, vai, vai. Super aqui atrás. Arma. Arma. Nossa. Vocês veem me abalassando quando eu tá feito? Nossa. Boa. Aê, moleque. Aê. Eu vou explodir, eu vou explodir, eu vou explodir, eu vou explodir. Peguei a bota, moleque. Enem. Tá ligado? Aí ele morre e mata todo mundo. 318, tô trazendo 10 já. Oh, yeah. Peguei o braço. Eu falei pra vocês que eu só pego o braço, velho. Peguei o braço também, tá? Não, mas eu só pego o braço, cara. O teu braço tá quanto? 314, mano. Foi bom, sabe por quê? Não, o antigo. O antigo tá 305. Foi bom, sabe por quê? Porque se tu pega tudo, eu tenho muita sacanagem. Faz descálculo. Tchau, tá? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.